Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Devotos e devotas de São José e de Santa Paulina, amanhã, dia 19 de março, estaremos celebrando a festa do nosso querido e amado São José, patrono da igreja, pai e protetor da congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição. O grande santo que norteou a vida de Santa Paulina, chega até nós hoje, irmãzinhas. O santo muito querido, pela sua presença na caminhada do povo, que o invoca de muitas formas e para muitas necessidades, que o festeja com muita alegria, mesmo durante o período da quaresma. O santo muito querido, pela sua presença na caminhada do povo, Lembrai-vos, São José, o protetor querida, Lembrai-vos que a voz de quem pediu e plantou, Nesse terceiro dia, vamos refletir e rezar. São José, a família e o trabalho hoje. São José, na sua simplicidade, atraiu a devoção do povo. Foi o santo que nos relatos bíblicos aparece sem nenhuma fala e com diversos exemplos a serem guiados. Calem-se, portanto, as palavras e falem as obras. A frase é de Santo Antônio de Pádua e se encaixa bem na vida de São José. Nas narrativas bíblicas, José não pronuncia uma frase sequer. São as atitudes como noivo, depois como esposo e pai adotivo, que dão conta da missão vivida por ele. É o patrono da Igreja Católica. Depois de Maria, José é considerado o maior entre todos os santos. Desde 1870, ele é o patrono universal da Igreja Católica. São José é também patrono dos operários, dos trabalhadores e trabalhadoras que se identificam com ele. Está muito presente e atuante na vida do povo. José foi justo e sereno. Deixou as marcas do acolhimento, do cuidado, do silêncio, que edifica sem julgamentos ou ações precipitadas. Para o povo piedoso das regiões do Nordeste, das constantes secas, São José é a esperança de um bom inverno. Chuvas no dia 19 de março é sinal de bom inverno, diz a crença popular. A festa de São José é a data em que o povo sertanejo faz as procissões, as rezas pedindo chuvas. É a última esperança do povo que espera pelas chuvas do ano. A prece do sertanejo ajuda a manter a esperança e encarar as dificuldades. Além das chuvas, muitas pessoas pedem a intercessão de São José para conseguir emprego, fartura nas colheitas e nos trabalhos do campo. Outra grande inspiração em São José são as milhares de pessoas chamadas José, Maria José, José Maria. E com certeza, São José os protege, acompanha e abençoa. São José sempre foi de poucas palavras e grandes ações. Homem de trabalho, do cuidado, do silêncio e da contemplação. Homem de trabalho, do silêncio e da contemplação. Celebrar a festa de São José, esposo de Maria e pai de Jesus, é lembrar que a família é fundamental para a sociedade e que não pode ser destruída pelas falsas noções de família, que nada tem a ver com o que Deus quer. É lutar para resgatar a família segundo a vontade e o coração de Deus. Celebrar a festa de São José é celebrar a vitória da fé e da obediência sobre a rebeldia e a descrença que hoje invadem os lares, a sociedade até a igreja. São José, tal como a Virgem Maria com o seu sim a Deus, Deus, no meio da noite, preparou a chegada do Salvador. Deus Pai contou com ele e não foi decepcionado. Que o Altíssimo possa contar também conosco. Cada um, cada uma de nós, temos uma missão a cumprir no plano divino. E o mais importante é dizer sim a Deus, como São José. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia amandado. Rezemos a São José pelas nossas famílias, nossas necessidades. Rezemos por todas as pessoas que são batizadas com o nome de José. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtendo-nos a graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. E trabalhar, sobretudo, com desapego e dedicação, pelos que dependem de nosso esforço. Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho, a fim de que aí reine o espírito cristão de justiça, paz, que os trabalhadores e trabalhadoras se unam em organizações que defendam os seus direitos e respeitem os alheios. Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde, a força, a disposição e as habilidades que permitem providenciar o sustento de nossas famílias e ser membros úteis da sociedade. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José. Amém. E que sobre todos nós, por intercessão de Santa Paulina, de São José, desça a bênção da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.